Um cinegrafista, contratado como freelancer pela TV Atenas, afiliada da Band no interior do Maranhão, está em estado grave após sofrer um atentado durante a cobertura do Carnaval na cidade de Pedreiras. Hilton Costa Brito, de 36 anos, esperava a passagem dos blocos em frente à emissora quando um carro com três pessoas se aproximou. Uma delas desceu e disparou quatro tiros. Baleado na barriga e nas pernas, o cinegrafista foi levado ao hospital, onde passou por duas cirurgias. Até agora, ninguém foi preso.